Essa semana, quero te levar até a região do Minho, pra curtir uma grande festa em Viana do Castelo. Depois em Ponte da Barca, ainda em Oliveira de Azemês, no distrito de Aveiro. Música, notícia e informação, porque afinal, assim é Portugal e o Rio corre pra Max. Assim é Portugal e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui!